Bom dia, meus amor! Meus amor, hoje meu maridão e eu nós queremos comer uma comida bem gostosa aqui e eu comprei essa carne de boi aqui, ó essa assém, olha que linda que ela tá, ó olha que linda que ela tá, olha aí tá vendo? eu quero aproveitar essa assém e cozinhar ela hoje pro nosso almoço só que eu quero fazer uma assém diferente então eu decidi cortar ela toda em cubo cubinho não muito pequeno, tá vendo? médiozinho, né? fiquei ela, vou temperar ela já que soquei alho nessa bacia aqui, ó quer ver, ó? os dentes de alho soquei vou botar essa carne dentro dessa bacia aqui e vou temperar ela porque ela é assim, é uma carne mais dura eu vou dar uma cozinhada nela na panela de pressão sem água, sem nada primeiro eu vou temperar ela toda tá? já tem alho ali, vou botar chamachul vou botar um pouco de pimenta do reino, um pouquinho vou colocar sal vou cozinhar ela na panela de pressão porque ela é um pouquinho durinha já vou aproveitar tempero na sua carne você bota a gosto eu gosto de carne bem temperada eu tinha uma amiga que dizia assim, ó hoje em dia eu quase não vejo ela mais já tem mais de ano que eu não vejo ela ela falava que carne não precisava botar muito tempero porque já era carne podia fazer até com sal falei, ah não, eu gosto de temperar a carne eu vou misturar bem aqui não tô muito afim passar a mão em carne aqui agora eu já botei a panela esquentar aqui pra gente refogar essa carne e deixar ela cozinhar sem botar água ela vai pegando tempero conforme tá na pressão vou botar a nossa carne refogar agora eu vou aproveitar já vou, ó casquei uma cenoura e uma batata vou cozinhar os dois, tá? enquanto a nossa carne vai refogando vai cozinhando eu já vou colocar água na panelinha aqui e vou cozinhar uma batata média e uma cenoura vou fazer uma carne bem gostosa pra comer com arroz aí vocês pegam a dica aí se vocês gostaram faz aí na casa de vocês eu já vou cozinhar até junto aqui que não tem problema se a cenoura cozinhar menos do que a batata não vai ter problema nenhum aqui já vou colocar cozinhar aqui na frente já casquei, lavei ali pronto e essa batata e essa cenoura eu vou cozinhar com um pouquinho de sal tá? vou mandar fogo aqui agora no fogão de lenha pronto, meus amor ó as batatas a batata e a cenoura tá quase cozida a panela de pressão eu botei no óleo quente aqui a carne mexi e tapei pra ela refogando tapada aí tá? pra não que a lenha aqui eu tive que controlar esse fogo aqui cozinhando normal aqui esse arroz também já ficou pronto eu fiz ó tá molhado ainda um pouquinho ó mas eu já vou tirar porque ele chega sozinho ali na panela ele chega fora do fogo e ó eu já tô tirando do fogo o arroz vou passar essa panela pra cá que o buraco menor não preteia a minha panela isso aqui tem que ter o maior cuidado pra não pretear a panela porque a panela é colorida pronto daí a pouco eu vou escorrer a batata e a cenoura pra pra gente finalizar aqui olha aqui meus amor que eu já vou tirar porque já tá macio eu já vou tirar do fogo aqui ó nem vou escorrer em peneira nenhuma já vou botar direto aqui no liquidificador a batata, a cenoura que já cozinhou tá vendo? escorra assim mais ou menos e já bota aqui dentro a gente vai bater pronto já tá tudo aqui a batata e a cenoura ah meus amor tô tirando o ar aqui pra ver se o ar cozinhou nessa carne tá? pra gente finalizar aqui essa carne maravilhosa que vocês vão amar de uma carne simples vocês vão fazer uma carne especial que dá pra você fazer pra sua família dá pra você fazer final de semana a carne meus amor não tá cozidinha ainda não vou tapar mais um pouquinho até ela secar aqui no fogo embaixo que ela vai chegando tá? aí tá bonita né? só com os temperos só que tá cozinhando aí tá bonita eu vou tapar mais um pouquinho tá? agora meus amor eu vou colocar um cebola na panela já tá boa nela já tá boa agora deixei só mais um pouquinho botei cebola e agora nós vamos pro liquidificador olha que carne bonita vocês vão ver agora a finalização que eu vou dar aqui que vocês vão amar olha meus amor no liquidificador botei aqui até no lugar mais claro vou botar meio litro de leite nessa batata e nessa cenoura vou colocar aqui dentro mussarela olha eu separei esse tanto aqui de mussarela você vai botando aqui deve ter umas 250 gramas de mussarela aqui dentro aqui meus amor se você não tiver noz moscada porque eu não tenho aqui eu amo botar noz moscada que tem um sabor muito bom pode colocar o orégano ó aqui meus amor vocês podem colocar um pouquinho de sal tá bom? agora eu vou tapar e vou bater bem depois de batido meus amor aí vocês vão jogar nessa carne se quiser mais grossinho bota menos leite eu coloquei pra uma batata e uma cenoura meio litro de leite mas como aqui em casa tudo que vai fazer é bom ter bastante caldinho que a gente adora comida molhadinha olha esse prato meus amor olha isso nossa mãe carne com molho de legumes quem já comeu olha que maravilha delícia né agora eu vou deixar vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa porque aqui marido gosta de pimenta calabresa e eu também olha que coisa linda meus amor olha isso eu coloquei o caldinho todo porque aqui em casa por exemplo chega logo mesmo que agora almoço a carne some daqui e fica o caldinho pronto meu esposo ama comer esses caldos assim bem temperados gostosos igual isso aqui com arroz puro ele come simplesmente com arroz puro ele já faz a janta dele aí então rende bem olha isso agora a gente não pode deixar já foi colhido agora o alface da nossa hortinha lá então eu vou fazer o prato pra vocês com alface da horta e dois tomatinhos que vem pequenininho lá da horta daqui do sítio pronto meus amores já comecei a arrumar o almoço tô arrumando o almoço do maridão primeiro que aqui em casa primeiro eu arrumo o almoço do marido né ele estando alimentado já dando o almoço dando o suco nele depois ajeito dos lados que tem que ajeitar depois que a gente vai almoçar é sempre assim né meus amores a gente arruma primeiro do homem depois que a gente vai arrumar a nossa comida e já tá quentão isso aqui nossa mãe olha isso olha isso aqui veja agora a gente começa a comer eu não queria espirrar dos lados do prato mas não vai ter jeito não vai espirrar a gente dá sempre um ar deixa eu botar comitinho do tonho que tu uma fez tá com medo dele vocês não se incomodam eu tô botando um monte não porque ele come mesmo não brinca de comer comida não ele come bem então eu vou botar bastante assim já vou tirar esse daqui se não resseca né ai agora eu já tenho que chegar pra cá tá 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 agora eu vou mostrar um negócio pra vocês vocês acreditam que a salada foi do pé aqui do sítio peraí aqui o alface o tome colou agora do sítio aqui a saladinha é daqui mesmo ele gosta de comer a salada separada mas eu vou botar um pouquinho aqui pra decorar o prato senão fica feio o prato sem ter ai os dois tomatins também olha que gracinha os dois tomatins também ele já trouxe porque que coleu do pezinho entendeu vou botar aqui vou botar aqui pra enfeitar comidinha ai que lindo ai que papá bonito vocês gostaram meus amor essa alface os pezinhos as folhinhas menorzinhas tudo de lá que ele colheu hoje pronto meus amor espero que vocês tenham gostado dessa carne com creme de legumes eu sei que vocês vão amar rende bem saudável ai bem gostoso tá então espero que vocês tenham gostado dessa receita ai olha que comida bonita hum agora vou arrumar o meu já começo aqui enchendo o prato de alface pra dar a entender que o prato tá cheio de comida mas eu tô com fome tô com muita fome é vai ser o que eu vou comer hoje ó já tô com fome agora vou botar minha carninha aqui vou botar minha carninha e pronto vai ser minha comida e aqui meus amor voltei esqueci de mostrar pra vocês o que vocês podem colocar depois de pronto no prato no queijinho parmesão por cima que fica mais gostoso ainda meus amor hum que comida boa meu Deus que delícia agora meus amor depois desse almoço delicioso a gente vai dar uma volta no quintal aqui quero mostrar pra vocês uma coisa que eu achei que não tinha aqui no sítio tem tá escondido no meio do monte de mato vamos subindo trouxe a vassoura de bambu a colé de pedreiro e o tripé né tripé da câmera é uma roseira meus amor tá escondida no meio desses mato esses dias eu tô andando na rua falei vou pedir uma muda de rosa pra alguém pra plantar lá no sítio a roseira aí tem que mexer com muito cuidado tô mexendo por aqui ó hoje o mato doido parece que isso aqui é uma florzinha não parece? vou deixar ela porque eu acho que é uma flor terrinha boa terra cheirosa eu quero mexer aqui olha o pézinho de mamãe também o pé de mamão é outra coisa que eu não vi lá embaixo tem que cevar esse aqui cultivar ele sabe o que é isso aqui meus amor? erva cidreira erva cidreira é não capim cidreira tô achando que isso aqui não é nada demais tô achando que isso aqui é mato e é mato mesmo só pode será que é mato? meu Deus acho que é mato e se eu arrancar um troço que é bom não é mato ah isso aqui é mato isso aqui não é nada não aqui é a chegada né do sítio eu sei que todo lugar precisa cuidar mas a gente deixou pra cuidar da chegada assim por último não é que eu vou fazer grande coisa aqui não vim de bobeira aqui só que uma coisinha que você faz um matinho que você tira outro quando você vê isso aqui deve ser alguma coisa boa só pode não sei não sei árvores que que é isso não seja lá do que for tem que podar um pouquinho não sei o que que é seja lá o que for tapando muito o chão assim pra esconder fazer maloca de bicho tô fora pouquinho que mexe eu vou tirar essa blusa de frio tô com blusa de pijama ainda mas vou tirar essa blusa de frio na verdade eu não vim aqui pra fazer limpeza em tudo não eu queria mas eu vou ficar mais tempo aqui mas eu queria nesse vídeo aqui mostrar pra vocês a roseira que eu achei que é pra isso que eu subi aqui mato vai ter sempre aí eu vou tirando depois que eu desligar a câmera eu vou fazendo uma limpezinha aí isso aqui também é um tapinho cidreira tem que limpar direitinho né quero mexer aqui e olha que bagunça que tá aqui muito mato não trouxe nem enxada mas também não posso lidar com enxada aqui se não acaba matando uma planta que não é pra matar é só pra limpar assim já tá aí vou ter que tirar esse pau um instantinho já tava até podre tá achando que o Tony tá me chamando quando eu tô quieta aqui ele fica assim ó mulher mulher me chamando eu vou limpar aqui primeiro ó depois eu vou mostrar pra vocês a roseira a roseira tá nesse meio aí ó vou limpar e vou mostrar tá olha aqui meus amor a lixaiada que saiu folha seca mato que tava só nesse pedacinho aqui ó pra cá não pra cá eu nem mexi nem vou mexer não vou mexendo devagarinho os pedacinhos só pra distrair mesmo aí vou mostrar a vocês agora a roseira olha a roseira aqui olha aqui a roseira olha que gracinha tava toda escondida no meio do mato vou botar algumas pedrinhas ali pra proteger a parte da raiz dela mas olha que gracinha que tava escondida olha o pedacinho pequenininho que eu nem acabei de limpar ainda que eu resolvi vai chegar a gente esses dias aqui também logo a chegada vou limpar agora isso aqui ó com a pincidreira de cá que eu de cá eu limpei ficou bonitinho aqui ficou bonitinho esse tá vendo a roseira tem um monte de coisa aqui ó tem praticamente um pomar misturado com jardim aqui ó erva cidreira cacto rosa mamão amora aqui um pé de amora bananeira essa aqui chama azaleia acho que é azaleia ali tem uma florzinha bonitinha também ó agora eu vou limpar aqui esse pedacinho e pronto é só esse pedacinho aqui mesmo que eu vou limpar mais nada fiz o almoço pra me distrair um bocadinho eu deixo o lixo junto ali que depois o Tonio bota pra fora quando ele vir aqui limpar aqui em cima eu tô junto lá ó tá vendo aí ó agora eu vou limpar só esse pedacinho pra vocês ver como é que as coisas como é que folha seca aí aí ó esses matos que dá pra fora assim eu tiro que fica feio entre as madeirinhas né então tira um pouquinho agora um pouquinho depois quando você ver tá tudo limpinho né vou dar uma tiradinha do mato aqui de trás ó já que eu ajeitei aqui vou tirar de trás aqui do relógio e limpar esse pedacinho aqui que é a chegada da casa do lado de dentro aí meus amor a gracinha que ficou eu limpei até aqui só só esse pedacinho daqui pra ali que eu falo com vocês um instantinho depois do almoço pra distrair assim eu venho assim limpo um pedacinho outro dia limpo um pedacinho olha que gracinha que ficou olha o pé de roseira que eu descobri aí olha como ele é bonito tava escondido no meio do mato aí e aqui parece que é lugar bom de rosa que a gente passa perto das casas tem um monte de casas que tem rosa aí que gracinha nem sei que rosa é essa que cor que tamanho que é que cor que é ó foi plantado de muda olha olha aqui olha que gracinha olha como ficou bonitinho como ficou uma gracinha limpinho olha as ervas cidreiras que tava suja ó ficou limpinho pronto por hoje é só aí passei a vassoura por aqui é o que eu fiz agora depois do almoço aí que beleza como já tá escurecendo eu já fui ali já acendi a lâmpada lá do portão pra gente não precisar vincar em cima pra acender bonitinho né eu gostei aquele pedaço de lá não vou nem mostrar que é no mesmo lugar não dá pra limpar tudo de uma vez não ó pra lá tá sujo tá vendo agora pra aqui esse bom pedaço aqui praticamente aqui é a metade limpo aqui é a entrada do portão ó do lado de cá uma gracinha pronto agora eu vou descer meus amor vou descer vou tomar um banho olha que gracinha um beijo meus amor até o próximo vídeo Deus abençoe olha aí meus amor que lindo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe